Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui super empolgada com uma coisa que aconteceu e eu precisava contar para vocês, porque afinal tinha a ver com o sítio, né? Tem a ver com o sítio. O que que acontece? Há um tempo atrás eu fui comprando madeira para nossa obra lá no sítio. Coisa, madeira, faltava pedacinho de madeira. E essa pessoa ela vende lá muitas madeiras usadas, madeiras mesmo para obra mesmo. E nisso eu vi uma porta do lado, eu achei muito, muito maravilhosa. Para quem gosta assim como eu de coisas para arrumar, para reformar, né? Então eu fiquei com aquilo assim, eu falei, moço, quanto que é essa porta? Ele falou, olha, é mil reais. Eu falei, ah, tá bom. E a gente com obra, não tava para comprar aquela porta agora, né? Nesse momento. Aí eu falei, poxa, fiquei mais de mês e isso eu tô com a porta na cabeça. E a gente fazendo uma arrumação, num terreno que eu já também comentei que a gente criava aí de gigante, a gente achou um toinel de aço inox, de empresa, uma coisa muito grande, que tá lá no canto. E a gente comprou aquilo há muitos anos, nem chegou a usar. Eu falei, poxa, lá o rapaz ouviu algumas coisas de inox, vê se ele não se interessa em trocar. Gente, ele mandou usar para o rapaz se interessou na troca. Então uma coisa aqui para a gente estar na parada e eu vou mostrar a porta para vocês. É uma porta aqui para quem conhece, sabe que tem valor, né? Mas eu achei legal porque é do que eu gosto mesmo. E lá, gente, a casa vai ser super simples, né? Vai ser coisa de telha e a gente vai colocar a porta lá. Então a porta vai chamar a atenção e a casa é coisa simples, né? Então o que que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês essa porta. Talvez você goste desse estilo de porta, né? A minha filha acabei de falar com ela, ela falou assim, é bonita, mas não é muito meu estilo. Eu não compraria uma porta dessa. Vamos ver aí o que vocês falam da minha porta, tá? Eu tô saindo, eu troquei de roupa que eu vou sair para comprar um venis e a tinta preta para arrumar aqui a parte de ferro que ela tem. Eu tô saindo agora para comprar. Só que eu preciso mostrar para vocês antes, né? Porque eu preciso fazer esse vídeo. Todo mundo depois vai me perguntar o passo a passo, assim como eu fiz da porteira, né? E depois, quem sabe, daqui um tempo também a porta no local, vocês vão ver essas... A porta vai ter uma história, tá? Que pra mim eu acho super legal, tô super animada e eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu pedi aqui, ó, filma rapidinho porque a gente precisa começar a desarmar a porta, soltar para poder lixar, para vernizar, né? Então antes eu queria fazer essa filmagem para mostrar. Então vamos lá, vou mostrar agora para vocês o meu achado. Ó, gente, eu andei pesquisando na internet, eu não sei o que que é real e o que que não é, tá? Mas eu acredito que ela seja nos anos 40, 50, né? Porque da década de 70 não é porque eu sou dessa década e eu não tô lembrada de nada parecido, tá? Então eu acredito que ela seja antiga. Ela tem essa parte aqui, olha, ela tem essa parte aqui, olha, de ferro, que tá enferrujada, que eu vou lixar, olha. Eu sei que agora tem uma tinta, que até meu vizinho me deu o nome, que é a tinta você passa direto aqui sem precisar lixar. Mas eu acho que eu vou lixar. Vou lixar, vou passar a tinta direitinho. Aqui atrás, depois que eu estiver montando, eu vou mostrar para vocês. Essa partezinha aqui, ela abre, a grade fica no lugar e a partezinha abre, essas duas janelinhas aqui, elas abrem para dentro da casa. Eu achei ela muito linda, gente, linda demais. Aqui embaixo, talvez ela tenha pego um pouco de chuva em alguma época, olha, ela tava num canto parada lá, mas pegou um pouco de chuva. Acho que ela ficou muitos e muitos anos pegando essa beirinha de chuva, tá vendo? Então, gente, eu acredito, pelo que eu pesquisei, que seja o que eles usavam muito na época, é a peroba rosa, eu acho. E ela diz que ela é áspera, e realmente, olha, ela é um pouco áspera, e é rosada. Então, pode ser que seja de peroba rosa, tá? Então, se vocês souberem aí, tiveram ideia dessa época, do que funcionava, um marcineiro, alguém, me dá uma dica aí. Se é ou não peroba rosa, o que que se usava, porque aqui eu não conheço ninguém que possa me dar essa informação, tá? Gente, então é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Eu acho que ela vai ficar maravilhosa. Inclusive, lá na obra, gente, a gente vai ter que mudar um pouquinho, porque o telhado ia cair numa certa altura, e a gente vai ter que levantar ele um pouco, lá no meio, pra poder caber essa porta. É que ela tem 2,60 de altura, tá? E acho que 1,20, ou mais, eu acho que é mais, acho que 1,40, eu não medi não. Mas 2,60 de altura eu sei que tem, porque eu medi, é que aqui eu esqueci o quanto tinha, tá bom? Então tá, esse vai ser o início desse vídeo, tá? Vai ser o início, porque a gente vai começar, vou sair agora, comprar a tinta, vou começar a preparar, pra depois que ela estiver pronta, ela vai ficar guardadinha, esperando o dia de colocar lá no sítio. Mas quando ela estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês, porque se for esperar colocar lá no lugar, vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Então, muito obrigada. Vamos lá, vamos trabalhar, que tem trabalho aqui, às vezes, pra uma, duas semanas aí. Eu quero mostrar pra vocês, os produtos que eu tô usando, tá? Já tiramos uma parte da porta, eu botei aqui numa bancada, que eu tenho aqui em casa, pra trabalhar. Tá? Olha, tá só uma parte dela, que a gente desmontou. Eu comprei esse produto aqui, que é marítimo fosco, é o verniz, tá gente? Natural, marítimo fosco, marino mate, porque eu não quero ela com muito brilho. Esse produto aqui é um produto bem carinho, tá vendo? Eu não sei se eu posso mostrar o nome, então eu nunca, eu não sei o que fazer. É um produto que 800ml custou 50 reais, eu achei carinho pro que é, né? Mas evitaria de eu usar outros produtos pra tirar o ferruz, passar, pra depois passar a tinta. Ele passa de uma vez só, tá dizendo que pode ser direto na ferruz. Eu vou lixar um pouquinho, tá? Vou lixar, não vou passar direto na ferruz, não. Vou dar uma lixadinha e depois passar. Eu comprei essa lixa, que é de ferro, pra fazer essa parte aqui, olha, do ferro, que vai ter que fazer pra lixar direitinho, pra passar o produto, que ele é preto, tá, gente? Eu não sei se tem de outras cores, esse aqui é preto brilhante, só tinha brilhante, né? Mas tá bom. Esse aqui não, esse aqui é mate, esse aqui vai ficar sem brilho. Comprei um pincel novo também, que eu tava precisando. E tô usando aqui, gente, as coisas que eu já tinha em casa. Esse aqui é pra limpeza, e se vocês forem ver, aqui tem uma tinta que eu tô tentando tirar, olha, já tirei, já lixei, ainda tem. Eu quero deixá-la bem perfeita. Então, eu tô começando aqui agora o trabalho, né? E vai demorar um pouquinho, porque eu quero bem bonitinho, eu quero um trabalho bem detalhado. Então, vamos. Gente, essa é a parte de cima, daquela grade que fica em cima. Olha, ela tá bastante enferrujada, ó. Só que eu preciso dar uma lixadinha pra poder passar esse produto preto que eu comprei, que é a tinta junto com outro produto, que é pra proteger isso aqui. Agora, a gente tava vendo aqui, eu tô tentando manter o máximo a originalidade, tá? Esse trinco, por exemplo, poderia trocar, mas eu vou deixar. Essa dobradiça ali embaixo, olha, se vocês verem... É porque ela é feita de latão, né, Simana? É, eu lixei ela, vou lixar mais pra tentar manter ela no lugar. Isso aqui, gente, tava cheio de uma tinta branca, de fora a fora, gente, deu um jeitinho. E ela, não sei se você consegue, filma de cabeça pra baixo aqui, ó. Como é que tá aqui, aí embaixo. Ó, tá vendo? Essa tinta branca foi que eu tirei lá de baixo, ó. Ela é bem dura pra tirar, mas tá dando um pouco de trabalho essa parte. Tá? É as portas, as duas partes, eu já lixei, tanto o ferro quanto a madeira. Já lixei tudo. E tô terminando essa parte aqui. Eu pensei que ela fosse me dar menos trabalho, tá, gente? Mas não tá dando, não. Tá dando bastante trabalho, machuco de vez em quando o dedo aqui nessas coisinhas aqui, ó, pra lixar. Acho que vai demorar ainda mais de uma semana pra terminar isso. Porque eu pego tudo aqui um pouquinho, não tá direto, né? Tem muita coisa pra fazer, tem os cílios também pra cuidar. Ó. E parecia que tava muito tempo parada. Na verdade, parece que ela ficou muito tempo parada mesmo, não é? Ela não tem tinta, mas você vê que ela tem vestígio de tinta, ó. Tem vestígio de tinta. Mas tá ótima ela. Madeira boa, eu acho que é peroba rosa, ou alguma coisa assim da época, tá? Eu acho também que o meu sogro falou que possivelmente é da década de cinquenta. É muito pesada, muito mesmo, ó. É bem pesada. Só essa partezinha aqui já tá pesada pra caramba. E aí Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo